EG, muita gente não foi votar. Que a enchente afastaria, né? Desculpa. É, teve 31% de abstenção aqui em Porto Alegre, o que entregou à nossa capital aqui o título de cidade, de metrópole, de capital do país com maior nível de abstenção. E eu tenho umas análises pra fazer em relação a isso, não sei se vocês concordam, tá? Eu tava conversando agora há pouco com o Antônio Augusto Maier dos Santos, lembra dele, que é professor de direito eleitoral? Muito ouvido, uma grande referência nesse tema eleitoral. Eu tenho essa conversa com ele pra bater algumas percepções minhas, pra ver se ele concorda, enfim. Troquei uma ideia com ele e é o seguinte, me parece, claro, o que eu vou dizer em princípio é uma obviedade, tá? Já se disse muito isso, mas eu queria contextualizar. Há um contexto geral de desencanto, me parece, com uma política, enfim. Mas com o que que eu acho principal da gente trazer, Kelly? Nós somos um país aí que há 40 anos, mais ou menos, tá trazendo eleições desde a redemocratização. E me parece que há um certo fastio, cansaço, com os mesmos nomes, as mesmas propostas, as mesmas teses, bolorentas. Quer dizer, problemas que se debate, que já deveriam ter sido solucionados. Que a gente debate eleição, pós-eleição, pós-eleição, pós-eleição. Inovações que já deveriam ter sido implementadas. Quer dizer, entra eleição, sai eleição e a gente tá repetindo os mesmos assuntos. Abandono do centro histórico, fios de luz pendurados sobre a cidade, filas dos postos de saúde, a frota de ônibus que deveria melhorar. Claro que os gestores fazem o que podem, em alguns aspectos, em outros não fazem. Mas em alguns aspectos fazem o que podem pra melhorar essas questões. Mas o fato, Kelly, claro que há dificuldades pra isso. Se a gente for analisar de maneira mais profunda, a gente vai entender por que nem todos esses problemas são resolvidos. Mas o fato é que esses problemas se repetem entre eleição e sai eleição. As pessoas cansam. Nós estamos há 40 anos debatendo alguns assuntos. E aí o que que ocorre? Algumas pessoas não querem votar, cansam da eleição e abre espaço pra quê? Pra alguns oportunistas. Pra algumas pessoas que se colocam como símbolos de um antissistema. Olha só, vocês estão vendo sempre a mesma coisa aí há 40 anos. O que eu tenho pra oferecer pra vocês é isso aqui. É xingar, é ir pra cima, é dizer que nós vamos derrubar o judiciário, que nós vamos derrubar isso, que nós vamos derrubar... Então o que eu quero dizer, Kelly, é que as pessoas pensam em algum momento, quer saber, ninguém vai resolver coisa nenhuma, eu não vou votar, ou eu vou votar nesse aventureiro aqui, que pelo menos tá me dizendo e tá se colocando como algo diferente. Desculpa se eu tô sendo um pouco incisivo demais na minha análise, mas me parece que a abstenção tem um pouco de relação com isso. As pessoas cansam e muito por culpa de candidatos que não conseguem se renovar e aquele assunto que eu vinha já tratando ao longo da campanha, que não apresentam ideias novas, não apresentam maneiras inovadoras de colocar soluções que precisam ser postas em práticas e ocorre um fastio, ocorre um cansaço, ocorre um tédio por parte da população. Me parece que a abstenção tem relação com isso. Diga, discorde de mim. É isso que eu ia falar, eu acho, PG, que essa coisa do antissistema, ela existe desde que o mundo é mundo, sabe? É uma coisa assim que, do rinoceronte que foi votado, do Silvio Santos que seria o diferente, talvez porque as pessoas se sintam, me parece, não contempladas pelo modelo em que alguém representa não os seus interesses particulares. No fundo, está todo mundo preocupado com o seu. A gente até diz, né? Ah, não, estou preocupado com a questão social. No fundo, no fundo, todo mundo quer defender o seu. Se a pessoa tem um pouquinho mais de grana, ela quer que as coisas, o parcão esteja melhor mesmo, porque onde ela vai? Que a orla esteja melhor. E quem está na periferia quer que o seu esteja melhor. E super legítimo, super legítimo. Eu acho que aquela compreensão do todo, vou eleger alguém que vai representar uma mudança, uma transformação. Não, a gente, no fundo, a gente não admite isso, mas no fundo, a gente quer que o nosso melhore. Então, se a nossa vida está melhor, e o Potter fala muito isso economicamente, né? Se a gente está confortável financeiramente, a gente até esquece que tem um cara mais pobre que nós. A gente quer que a nossa vida melhore. E essa coisa do estar inconformado com o sistema, estar inconformado com o que está aí, e se a gente pegar, biblicamente falando, quando se troca Jesus por Barrabás, por um ladrão, é porque está todo mundo revoltado com o sistema. Eu acho que é uma coisa meio social isso, assim. Eu acho que seja exclusivo dessa eleição. Nem sei se tu disse isso, que era exclusivo dessa eleição, né? Mas eu acho que é uma coisa que a gente convive já há bastante tempo. De alguém que vem de fora, de um tiririca, do rinoceronte, do Sigo Santos. Do macaco do tracete planeta lá no Rio. Eu acho que isso é um pouco cíclico, mas tu há de convir comigo que a gente vive nos últimos anos uma onda antissistema que acaba colocando, pela primeira vez, em xeque, em ameaça, a nossa democracia recentemente conquistada. Isso é fato. Essa democracia que eu quero dizer da última república, né? Desde os anos 80. A gente, as pessoas, sabendo dessa vontade, dessa ânsia, desse sintoma antissistema, você tem aventureiros, como você bem observou, que se valem disso. Mas isso é um sentimento que temos há muitas eleições. Mas se valem disso para fazer o que tu disseste, né? Corroer a democracia, por exemplo. Usar a sua maneira arbitrária de conduzir. Para lá ou para cá. Acho que isso acontece. Mas me parece que é um fenômeno maior do que isso. Claro que você amando de alguma forma. A melhor maneira de entender uma eleição é a urna, né? Não tem nada mais aberto do que a urna para nos dizer alguma coisa. Quer ver uma coisa? Vamos lá. Porto Alegre não teve nenhum aventureiro nesta eleição para prefeito. Não. As pessoas são pessoas clássicas, que estão começando agora há pouco tempo, há bastante tempo. Enfim, os quatro mais votados, Camosato, Maria do Rosário, Jornal do Brizola e Melo, né? Não teve um Pablo Marçal. É, eram políticos tradicionais. Porto Alegre levou, de quatro anos para cá, mais 12.500 pessoas às urnas do que levou. Nós votamos mais do que há quatro anos. Mais pessoas foram às urnas do que na eleição passada. No primeiro turno do que no ano passado. Do que na eleição passada. São Paulo teve aventureiro, certo? Então vamos para a tese do aventureiro. Teve aventureiro em São Paulo. O Pablo Marçal é um super aventureiro, né? Um mega aventureiro. Ele teve dois milhões de votos. E com êxito na sua estratégia. Não estou dizendo se ele foi bem ou mal, enfim, né? Não, a gente não estava julgando mérito. Outro dia a gente analisa por que ele não foi para o segundo turno. Beleza. Em São Paulo, cresceu, diminuiu a participação. Mesmo com um Pablo Marçal. A abstenção no primeiro turno de 2020 em São Paulo foi menor. Entende? Desculpa. Mais gente. Foi votar em 20 e menos pessoas foram votar agora. Então, tipo assim, a gente começa a bater em algumas coisas que a gente não consegue ler no cenário. Na verdade, eu acho que está muito linkado à semana de votação. O que aquilo vai decidir de alguma maneira, né? Cidades que tiveram enchente. Muito, muito. Eu estava vendo a Rosane falar agora aqui. Tivemos menores abstenções. Mas aí tu vai comparar quando passar na outra eleição. Foi a mesma coisa. Não, sobre enchente eu queria fazer um capítulo muito rápido. Porto Alegre já está clássico. Há quatro eleições. De cada dez porto-alegrentes, sete vão votar. É, que é um fenômeno que a gente vai dizer. Nossa, a abstenção foi alta. Mas ela é assim. Ela é alta. Quatro eleições são quatro períodos de quatro anos. Ela é alta. Não foi fora da curva. Ela é alta, é verdade. Mas Porto Alegre é a maior abstenção entre as capitais do país. Isso é fato. E acho que precisa ser analisado, precisa ser pensado. A sociedade precisa refletir sobre por que a abstenção é tão alta. Ainda que seja um movimento que não é recente. Que é corriqueiro. Não dá para dizer que 12 anos. Não, digamos assim, não que esteja correto. Eu entendi o ponto do PG. Mas é a regra, entre aspas. Não conseguir pegar a nossa menor abstenção da história. Isso é importante também. Qual foi a nossa menor? Daqui a pouco é uma característica de Porto Alegre de cada dez, oito ou sete votos. Mas a maior foi a da pandemia? 33%? Não, para te ter uma ideia, a de 2020 é meio da pandemia. 33%. Nessa agora, 31%. 31,51. Pô, é a mesma coisa praticamente. Não, de cada dez, sete. Sete votos no Porto Alegre. E três não votos. Mas o que eu acho é que não dá só para a gente ignorar isso, Kelly. A gente vem debatendo muitas eleições. Não, eu não acho que é para ignorar. Mas é que eu acho que não é um fenômeno de agora. Eu também não estou dizendo que seja. Não estou dizendo que seja. Mas estou dizendo que esse é um aspecto que me parece que precisa ser refletido. Há um fastio geral. Porque entre a eleição e sai a eleição, os mesmos problemas são debatidos. Os mesmos problemas não são resolvidos. As inovações que deveriam ser implementadas não são. Então, as pessoas olham e falam, ah, para. Só um pouquinho. Não tem mais o que fazer. Eu não estou dizendo que está certo. É evidente que está errado. É evidente que não é assim que se muda as coisas. Mas a gente tem um processo um pouco viciado. Em que os candidatos, a maneira como eles se expressam, se repetem. E isso abre espaço para oportunistas. Não estou aqui fazendo tese sobre, ah, onde tiver mais oportunista vai ter menos abstenção. Não é isso que eu estou fazendo. O que eu estou dizendo só é que... É perigoso. É cansativo mesmo, Kelly. É que se eu canso. É cansativo. Eu estou cobrindo aqui. Nós estamos falando de novo. O abandono do centro histórico. Fios sobre a cidade pendurados. Há quanto tempo você fala sobre isso? É cansativo. É irritante. É irritante para o eleitor. Eu queria só fazer o meu sublinhado era sobre enchente. Porque se imaginou quando a gente viveu aquela hecatombe, né? Aquele desastre do tamanho que foi. Em termos territorial, proporcional, maior que o Katrina. Não em letalidade, se imaginou que os gestores das cidades estavam liquidados. Os gestores, os prefeitos. Não, não tem. Chegou a se falar. Não, acho que o Mello deveria nem ser candidato. A gente falou de várias cidades. Cara, o prefeito de Mussum, 80%. Uma votação avassaladora. Então, essa leitura... O Guaíba teve uma votação muito expressiva também. Também, nesses casos, as pessoas se sentiram até abraçadas pelos gestores municipais. O que eu acho é que a gente, naquele ímpeto... Não a gente, né? Mas as pessoas, naquele primeiro momento, imaginaram que o cenário era um... E não foi. E não foi. As pessoas de fora, de São Paulo, do Rio, me perguntavam... Mas como assim? As pessoas estão reelegendo os prefeitos da enchente? Eu falei, não existe essa associação por parte da população. Não existe essa associação. E aí, uma coisa que nós conversávamos, PG, antes do domingo era... As pessoas, passou a enchente, as pessoas voltaram para os seus problemas de vida real, que é esperar o ônibus que demora, a fila para consulta e exame da saúde, o centro histórico que a gente já falou, né? Quem está ali, que está vendo o perrengue. Então, me parece que quem apostou que a enchente seria o grande tema da eleição, errou. Isso também, de alguma forma, acho que para corroborar o que a gente dizia antes, não deixa de ser uma repetição do que já se viu antes, em que líderes, quando estão muito presentes em grandes tragédias, ganham mais popularidade. Churchill, né? A gente fala disso. E o Churchill tem um símbolo da história recente, que é o Rudolf Giuliani, em Nova York, no 11 de setembro. Bem lembrado. Porque ele vai para o meio das pessoas, todo mundo começa a ver... Ou falta de liderança. Bolsonaro e Trump perderam suas eleições muito por não comandarem o país na pandemia. Tem razão, tem razão. Por brigarem com algumas coisas que não precisavam ter brigado. É. Perderam eleições. Exatamente. Exatamente. O Rudolf Giuliani, ele vai para frente lá dos escombros com pá, Kelly, né? E aí começa a liderar os bombeiros. O que eu quero dizer é que eles acabam ocupando, do ponto de vista psicológico, uma certa... Ah, uma certa relação paterna, inclusive. Não deixa de ser um pai com aquelas pessoas ali que estão precisando de apoio. Me parece que tem relação com isso nessas cidades que foram brutalmente atingidas e que o prefeito teve uma reeleição brutal, 80% de aprovação, por exemplo, em Mussum. É um jovem, Matheus. Eu quero dizer que são jovens que foram, jovens, perdão, são líderes que foram considerados importantes naquele momento ali que a população se sentiu abraçada por eles. PG, eu peguei mais alguns números aqui, né? E a tese da... A gente tem um algo no meio do caminho que é a pandemia, onde as pessoas foram menos votar, né? Uma coisa meio óbvia. Mas quer ver uma coisa? Primeiro turno de 2012, PG. 18,55% de abstenção. Primeiro turno, tá? Só tô pegando o primeiro turno. Porto Alegre. Porto Alegre. 2016, 22,51. Aí tem a pandemia. Salta pra 33,08. Por causa da pandemia. Certo? Aí as pessoas se acostumam. Quatro anos depois da pandemia. Agora, ontem, 31,51. Então, antes de cada dez, Porto Alegre, 18, iam votar. Agora, de cada dez, Porto Alegre, 7, vão votar. Tá, mas então mudou, gente. Se é um resquício de pandemia ou não, a média de sempre ter gente não votando é a mesma. São Paulo, eu tava acompanhando aqui... Não, mas não é a mesma. Não é a mesma. A diferença é... É uma pessoa menos. É uma pessoa menos. Uma pessoa menos. É bastante. É uma pessoa menos votar. Da pandemia pra cá. Tá consolidado. Agora a gente tem que linkar se é a pandemia. Eu acho que junta um monte de coisa. E outra coisa, a multa é baixíssima, né? É, o voto não é obrigatório no Brasil. Eu digo isso. O voto não é... Embora seja, né? Eu vou fazer essa análise. Porque você não votar, você não sofre consequência. Você vai lá, justifica. Você vai lá, paga a multa, que como o Potter disse, é baixíssima. E eu não vejo, assim, um problema grave em não ser obrigatório. Acho que as pessoas têm... É que eu acho que tem um sentimento... Não ser obrigatório, aspas, né? De vão fazer assim, porque depois recortam. Fala, ela falou que eu voto. Não, não é obrigatório, aspas. Porque a penalidade é algo que é íntimo. É que eu acho que o sentimento, Pedro, fala de um sentimento não mais de participação de político. Eu acho que isso é mais natural do que a gente pensa. Porque eu gosto de chamar São Paulo, né? Porque São Paulo teve um ator que sacudiu uma eleição como há muito tempo não tinha. É, é. E aí tu pensa, bom, então vai ter mais gente na urna, né? Vai ter mais gente querendo, né? Participando. Foi a mesma média na última eleição. É. Não deu essa sacudida. Tipo assim, vou prestar atenção e quero participar. A última eleição americana foi um plebiscito contra o Trump. O Biden conseguiu tirar pessoas, o voto não é obrigatório nos Estados Unidos, da casa pra votar, pra tirar o Trump. Né? Virou um plebiscito. O Pablo Marçal não conseguiu fazer isso em São Paulo. Não teve um plebiscito contra o Nuno Santos. Quando ele venceu a eleição no primeiro turno, enfim, o atual prefeito. Então, nenhum ator novo que sacudiu do jeito que sacudiu a eleição também fez com que as pessoas quisessem de novo acompanhar a política. Nem oito, nem oitenta, né? Eu acho que eleições também muito agressivas, muito violentas, também afastam grande parte das pessoas. Não é todo mundo que tá disposto a participar, a votar a favor ou contra um circo que tá se formando na sua frente. Ah, não quero participar disso aí. Isso é uma palhaçada, né? É uma cadeirada nas paletas do outro. Que isso? As pessoas têm o direito de dizer com licença. Eu tô fora disso aqui. É, isso não dá. Então, nenhuma coisa nem outra, me parece, Potter. Não acho que nem esses aventureiros mais violentos sejam motivo pras pessoas se engajarem mais nas eleições, mas também não acho que o mais do mesmo que a gente tá vendo há tanto tempo, em eleições que vão repetindo os mesmos problemas sempre, ah, não ajuda. De forma alguma não ajuda também. De 2012 pra cá, os quatro ciclos, aquilo que a gente falou, ficava entre sete e oito pessoas indo votar em Porto Alegre. Enfim. Melhorou. Não é que não é grave. Melhorou. A abstenção pra última eleição melhorou, certo? Melhorou. É. Só que a última eleição foi no meio da pandemia. Tem duas coisas que eu queria falar também, dois pontos. Primeiro, isso que o Peugeot falou da civilidade. A gente fala até que, embora ninguém admita, todo mundo gosta da treta, né? Quem não viu o vídeo da cadeirada? Quem não... Quando dá uma briga no Big Brother, na novela, aquela cena em que a Malu Mader e a Cláudia Abreu, Tão Sustapia, todo mundo gosta. Ah, vou falar, mas ninguém admite, mas todo mundo gosta. Daí as pessoas dizem, né? Ah, a seleção de Portugal é que foi uma chatice. Eu ouvi isso, né? Porque tava morna, no sentido de não teve uma cadeirada, por exemplo. Eu acho que a civilidade é um ponto que a gente tem que destacar. Nós conseguimos, quatro pessoas ali, né? Nos mais votados, conversar. Uma hora que outra sobe o tom um pouco mais, mas... Absolutamente dentro da linha. Teve debate que não teve direito de resposta. Pedido de direito de resposta. Você não teve, porque tava todo mundo jogando e se respeitando. E isso fala muito sobre os candidatos. Isso fala muito sobre as figuras que concorreram. O respeito que o Sebastião Mello tem pela democracia, que a Maria do Rosário tem pela democracia, que a Juliana Brizola tem pela democracia, que o Felipe Camozado tem pela democracia. Tem razão, tem razão. A gente precisa ressaltar isso como algo positivo. Civilidade. Se conseguiu fazer debate sem que houvesse chute ali por baixo da mesa, né? Abaixo da linha da cintura. Esse é um. E a segunda coisa é Quest. Quest. Parabéns. Se consagraram. O empate de São Paulo. Carvadinho. Os três empatadíssimos. Quest. Porque em outras eleições... E a Quest acerta aqui também, né? Aqui também. Aqui também. Em outras eleições a gente falava, pô, as pesquisas erraram tudo. A gente dizia assim, né? Mas é uma vergonha. E eles mudaram o jeito de perguntar. Isso. Tu estudou mais que eu. Acho que tu pode falar. Eles sacavam que as pessoas tinham algumas vergonhas no tete-a-tete ou no telefone. Já votam envergonhado em alguns momentos. E é, né? Às vezes a gente vai votar num assim, né? Vai votar num e não fala. E eles mudaram como? Pela internet. Eles fazem a estatística pela internet. Tu não vê a pessoa que tá te perguntando. Eles cruzam, né? Tem pela internet e também outras maneiras de abordar. E aí eles vão sacando melhor isso aí. Acertaram. Em cheio. Tchau. Tchau.